Música Salve galera, do Cláspano e te dará com mais um vídeo aqui para o canal de Sibérica E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabamos de receber uma missão aqui da TES, tá? Então vamos lá para a gente ver como que funciona Cara, eu estou com alguns itens aqui para a gente poder fazer essa missão Eu espero que seja o suficiente O grande X aí, mano, que ele já passou essa missão Ele falou que ele precisou de duas roupas, tá? Então estou levando uma aqui do porta-malas do carro Não sei se vai dar para eu estar utilizando essa roupa lá Mas vamos descobrir isso agora Então galera, se está chegando no canal através deste vídeo aqui Já se inscreva, seja muito bem-vindo e marque também as notificações Para você não perder nenhuma novidade Beleza? Então vamos lá, se bora Ó, o somzão aqui está bacana, hein? Gosto de ouvir essa música sem repetição Ó, aí sim, vou conversar com ela Tem essa gangue do leste de Esquiptão Eu conheci o líder deles Costumávamos competir em corridas noturnas E eu costumava ganhar dele Até um certo dia o infeliz me destruiu antes da corrida Enquanto os amigos dele se... Esgueiraram Até o meu carro, ele era um curto no meu motor Caraca, perdi muitos créditos naquele dia Mas a pior parte foi que perdi a corrida para ele E agora aquele desprezível Matur botou a cara feia dele para fora de novo Esteve se vangloriando do novo carro esportivo dele Precisa que eu amasse o carro dele? Amassar? Não, isso seria bonzinho demais Depois do truque sujo dele Robil, a gangue é... Entrou um toble? Sei lá, vai ficar feliz de eu comprar ele Só para irritar os Scangers Vamos dividir a grana, metade e metade Que tal? O endereço já está em seu navegador Oh, rapaz Então vamos lá Vamos ver para onde a gente precisa ir aqui É só pegar o carrinho e ir embora, tá? Vamos lá Ó, já apareceu aqui Maluco Barato até nível 23, hein? Vamos embora Chegamos aqui na pista de corrida abandonada É o seguinte, tá, galera? Eu trouxe esse... Esse bife de cultura Pode ver que ele vai entregar 60 de defesa a mais Certo? Durante 40 minutos Vamos ver Olha lá 169 de defesa subiu, hein? Ah, moleque Agora o barato ficou insano Esse produto eu ganhei ele na última missão, beleza? Então vamos lá Eu vou utilizar essa faquinha aqui também Para ver se ela é boa, mano Ela está causando 29 de dano, mano Eu ganhei no... Nesses eventos aí também Vamos ver se ela vai suprir aqui a necessidade Vamos ver É bacaninha, mas eu não gostei muito, não Eu acho que o disparo... Vamos ver aqui O disparo tem mais aqui A gente tem que fazer a eliminação de todos eles, né? Vou comer aqui Beleza Já vamos pegar essa carga dele aqui, ó Sucesso Eu vou na pistolinha mesmo, eu acho, tá, galera? Vamos colocar essa 12 aqui Vamos ver se ela vai se sair bem contra... Vamos recarregar Vamos chamar esse daqui, ó Já vim... Olha, não veio a gente daqui, cara Legal Subiu de nível, ó, moleque Parece que os prêmios aqui são interessantes, viu? Vamos continuar São dois Vamos fazer o esquema aqui com a faca Vou usar o escudo Fazer o esquema da faca aqui pra ver se ela resiste bem É boa até, tá, galera? É boa Dá pra utilizar ela bem aqui, tá? Vamos usar isso aqui, ó Agora vamos utilizar a 12 aqui pra ver se ela... Se ela se sai bem desse local Sempre deixando cheio aqui Eu já vou colocar a matadura Caraca, mano Ixi, ele parou de atirar, mano Tem uns baratos aqui que é meio embaçado Tem que tomar cuidado, tá, galera? Não vou usar essa 12 aqui, não, mano Pra falar a verdade Eu não gosto muito dela Ela é boa, mas tem hora que ela dá umas enganchadas, mano Eu tenho que aprender a usar Pra melhor essa 12 Vamos ver, tem mais um aqui A gente tá logo de meio tranca, velho É, mano A roupa parece que não vai dar muito certo, não, viu? Mexer Maluco Carinha é forte, hein, mano? Maluco é forte, cara Vamos aqui que o barato é sinistro Vamos usar esses caramelos Minha roupa já tá na metade, mano Vou colocar pra cá Pera aí E essa faquinha eu vou deixar aqui, ó Bora Aqui o esquema é correr mesmo, tá, galera? Não tem ideia Já era Subiu esse daí Ai, tem uns baratos aqui pra trás, tá? Eu vou fazer o seguinte Eu não vou pegar Vou pegar essas coisas aqui, não Vou deixar pra pegar depois que Fizer a eliminação dos inimigos tudo, né? Aí eu volto e pego Cadê nenhum Mano, o cara tá louco a minha tranca aqui Vamos fazer o seguinte Vou ir na faca Beleza, a faquinha é boa, cara Gostei dela A faquinha é boa, mano Beleza Sucesso Já vamos pegar esse daqui Bem que o X falou, tá, mano? O interessante aqui seria uma Uma segunda roupa, mano Vamos assim Esse cara tá de meio trancona, cara Tá doido, mano Entra ele pra cá Opa Eita, nós Já era Subiu Continuar Chifletinho de bola De goma Oh, rapaz Vamos usar esse aqui Uma parte da roupa já quebrou, tá? Maluco Espero que eu consiga Pera, subiu esse Vamos continuar Vamos ver o que tem de bom aqui Mano, aqui tem bastante, velho Beleza, eles me travaram Beleza, a roupa já tá quebrando, cara Nossa, vai ser insano, hein? Com a coisa eu volto lá e pego outra roupa Ainda bem que eu trouxe ela, cara A cidade tinha me ferrado Maluco, será que vai dar, mano? Vamos colocar aqui As ataduras eu deixo pra depois Vamos colocar esses doces aqui, ó Já era Subiu 597 Mano, eu acho que eu vou voltar lá E vou pegar já outra roupa, mano Uh, rapaz Minha roupa já deu game over Quanto de defesa Eu tô 157 Já estourou por conta da outra ali Beleza, a roupa já quebrou, cara Vamos seguir aqui Que o barato é doido, viu? A roupa já quebrou Cuidado, hein, galera Nossa, mano Mais um aqui, cara Não tem E já se põe mais um pá de roupa, meu Moleque Ele chegou nem na metade Mas é um tanto de crédito Eu já vou guardar esses créditos aqui na Pronto Caramelo na vida Nossa Ih, me travou Me travou assim É outro, pô Aí um já foi Eu vou aproveitar que eu tô aqui Eu vou lá no carro, tá, galera Uh, rapaz Ganhei um lixinho aqui, ó Eu vou fazer o seguinte Eu vou aproveitar que eu tô aqui Eu vou lá no carro Pegar já outra roupa, tá Guardar essas coisas aqui Antes que eu perca Beleza, galera Continuando aqui Já vou colocar essa roupa aqui já, tá Mano, eu acho que aqui é a parte do chefe, velho Deixa eu ver Não, tem mais uns carinhas aqui Pra fazer eliminação antes Aparentemente Usar essa cura Vamos embora Vamos tentar chamar aquele outro de cima primeiro Será que ele vê a gente? Aí, perfeito Já chamei ele Aí, já era Caraca Ixi, pior que ele tá com a carga ali, ó Mas só que não vai dar pra pegar essa carga dele, não Vou comer os últimos caramelos aqui O que ele tem de bom aqui pra dar pra gente Créditos Ah, não, não, não Não vai não Recarrega Quase que eu vou Maluco O cara era forte, hein, mano Vamos usar esse aqui Tá, nóis Minha arminha já tá acabando, hein Será que ela é o suficiente? Não sei Vamos saber agora Nossa Chegamos no boss, galera Vixe, mano Vou me encher aqui Usar esse barato de Intoxicação Beleza Nossa, olha o tanto de gente Quem é você? Eu sou da comissão de corridas de rua Ouvimos falar que você está fraudando corridas Isso é uma piada Se eu já ganhei de você antes Podemos fazer uma revanche Sem chance Vou ter que confiscar seu carro Por conduta antidesportiva Nem a pau Que vai Eu quebro seus joelhos A única coisa que vai dirigir Vai ser uma cadeira de rodas Corre, galera É correndo e enchendo a vida, tá? Porque se eles te travam Ou te acerta de alguma maneira Pronto, já foi Só falta ele Nossa, vamos sair correndo aqui Pera Ih, caramba Travei Nossa, mano Travei aqui Ai, acabou minha arma Nossa, essa foi demais Maluca Essa foi demais Minha arma acabou Ainda bem que eu trouxe essa roupa Velho Mano, X Grande X Ainda bem que ele falou Passei a bala Que é o Nossa, velho Foi surreal Isso daqui Galera Nossa No final A arma quebrou Fui no soco Com outro cara O que vocês acharam? Maluca Traz uma roupa Traz duas roupas Traz duas roupas Pra você não 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 Dar erro aqui, tá? Ainda bem que eu trouxe Daqui voltei E para lembrar Que no mapa Tem baús aí, tá? Eu não abri todos os baús no mapa Mas a maioria também Não tem muita coisa não, tá? Olha esses baúzinhos aqui Tá vendo, ó? Abre eles todos Que às vezes você pega uns créditos aí Algumas coisas Caraca, mano Esse aqui eu já peguei Tá vendo, ó? Volta no mapa todo E pega todos os baús Verifica tudo Eu acho que eu já peguei todos Ficou... Aqui, ó Tem mais um Maluca Ainda bem que eu tinha essa doze Já pensou em matar o cara No soco, cara? Essa última Essa última aí Foi pancada, hein? Bom, eu acho que é isso, né? Tem mais uma coisinha aqui Mano, tomara que seja Só isso, tá? Nossa, velho O que eu vou deixar pra trás? O que a gente mais ganha no jogo é isso daí? Olha o carro É esse mesmo? Olha o carro aqui, ó Eita, o Veloster Olha aquela outra negocinha ali Vamos lá Mate o líder Vamos pegar o carro então Garagem da Tess, ó Mas rapaz Olha o carrinho Como é que tá, mano Esse é pancada, hein? Seria bom se desse pra gente Mais pra frente Fazer evolução Com certeza, né, galera? Eu não tô tão evoluído no jogo assim Mas eu creio que Se não tiver disponível Mais pra frente Eles vão disponibilizar Um as-skin, né? Os modelos de carro assim Mais Interessante Mais veloz também, né? Então vamos lá 225, ó Esse com certeza é mais veloz E conseguimos, galera Ó Eu acho que vou até colocar isso aqui Como a capa do vídeo, ó Ah, moleque Conseguimos fazer aí Que belezinha Dá até dó de vender Enviei o dinheiro do trabalho Para a sua conta Você vai receber o resto Depois que eu vender o carro Se outra oportunidade Aparecer pra ganhar Os créditos Você sabe como entrar em contato Uhul Tarefa concluídas Eta Encontre bebido Na nova torre de celular Eita, noz Então O negócio é o seguinte, tá, galera? Agora a gente precisa Tá É, não vai dar pra gente Utilizar mais o carro Vamos voltar na base Faquinha boa Gostei da faquinha Viu, mano Ah, apareceu já o evento aqui, ó Tá vendo, ó Torre de celular da VV Então, galera Essa próxima emissão Eu vou deixar aqui Pra próxima emissão, né No próximo vídeo Quer dizer Beleza Se gostou, galera Deixa o seu likezão No vídeo Que é muito importante Aí pro Pro YouTube Entregar mais Pra mais pessoas, né Se inscreva no canal também Caso você não é inscrito Tá acompanhando os vídeos Aí desde a primeira E não tá inscrito ainda, cara Já se inscreva Porque Tem bastante conteúdo Aqui sobre o jogo Tá bom? Então tamo junto Um grande abraço E fui! E aí E aí Tchau, tchau.